E no programa de hoje nós teremos O segundo episódio da nossa microsérie Doutor Fobia Diretamente da pré-história Conversaremos com o primeiro homem do mundo O homem das cavernas E no nosso quadro Arte pelo Artista Veremos o fabuloso número de Ana Noronha Estudante do curso de artes do corpo E com vocês no Doutor Fobia O paciente do meio-dia Ai, ai, cada coisa que eu faço pelos meus pacientes Cada visita, uma surpresa Dessa vez, vê se pode Um lenço Ah, bem da hora Olha só o Paulo Tímido Um bom menino Mas o começo do tratamento com ele foi fogo Problema tratar uma fobia dessa Justamente com uma terapeuta ruiva Paulo, como foi seu final de semana? Eu fui naquela festa Eu fui de pirata Quando eu cheguei lá A Elisa ainda não estava Mas eu achei que era melhor assim Eu tento evitar de olhar pra ela na escola Não, não evitar de olhar Porque eu quero ver ela Mas isso te incomoda, né? Na festa, eu não poderia fazer isso Porque a Elisa podia surgir de qualquer lugar Com aquele cabelo E eu ficaria com muito medo E foi isso que aconteceu? Não Sabe do que ela foi fantasiada, Nanda? Não, do que? De bruxa Com uma daquelas perucas brilhantes roxas E o cabelo dela ficava todo escondido Você conseguiu falar com ela, então? Eu não ia Eu sempre tive medo de falar com ela na escola E ela me achar um louco E foi isso que aconteceu? Como ela estava com os cabelos cobertos Eu olhei pra ela como nunca E aí que ela realmente me achou um louco Mas por quê? Porque ela veio conversar comigo E como foi, Paulo? Ela percebeu que eu estava olhando, claro Eu fiquei meio envergonhado Porque eu achei que ela ia contar pra amiga E elas iam ficar me zoando Essas coisas de menina Mas ela não fez isso Ela só passou por mim pra ir no banheiro Aí eu pensei Tá, eu estou incomodando ela É melhor eu parar de ficar olhando Mas aí ela voltou E sentou do meu lado Ela disse Você é tímido, né? E eu respondi Por quê? Aí ela falou Porque você está aí me olhando Mas você nunca falou comigo E eu fiquei com muita vergonha Teve uma hora Que a amiga dela passou pela gente E bagunçou a peruca dela E ficou zoando, sabe? E aí Uma parte do cabelo dela Saiu da peruca E o que aconteceu? Eu achei que fosse travar Ficar mudo Sem dizer nada Mas foi tão rápido Que nem deu tempo Ficou tudo bem, então? Uhum O que foi, Paulo? Eu gostei muito de conversar com ela Mas Ela aparece Ela aparece com a minha mãe Pelo menos nas fotos Ele fala bem pouco da mãe Mal a conheceu Seria uma boa explicação Será? Paulo Pelas fotos que você viu Como você descreve a sua mãe? Ela era muito bonita Tinha um rosto assim Como o da Elisa E os cabelos Os cabelos Assim Você sabe Minha avó Sempre me disse Que minha mãe pintava Seus cabelos de vermelho Faz todo sentido Tinha um beija Sentindo Mais coisas Tinha um beija Tinha um beija Um beija Isso se sentou E pra mim Legenda Adriana Zanotto